O que é o pinete, caixa de olho e brilha na missão E que se for o pessoal, o que é que quer de um? E olha pro meu café, os vizinhos chamam E aí Não tô perdendo o rei, com direita das perletras Não tô perdendo o rei, com direita das perletras Não tô perdendo o rei, com direita das perletras Não tô perdendo o rei, com direita das perletras E dá um trem motivo àqueles que rola a baixa do ar E acordar num outro dia, vai estragar no garoto E o que é que eu sou aqui, com direita das perletras Ferida que soltava o todo na meia-ra inteira Cibicando pipa, sal na vida e se dá Nunca te lidava, mas te ameaça ainda A gente dá um abraço aí nos cartazes assim também, né? Tem que se funda o personagem que me alivere e feliz Que ora pro meu talento, quando eu venho assim que eu vi Os vizinhos choram lá, mas eu descaro medo Calor do Pedro é meu tempo, foi te achar a minha letra Com a minha letra, com a minha letra, com a minha letra Com a minha letra, com a minha letra, com a minha letra Mas o seu passeio, porém que de repente Com meus olhos vão me estragar, com mais um coração distro Eu quero a minha letra, com o cantinho e a sua barona Se estiver te jogando, eu não tenho que te bater E se eu te dar de uma ilha, me despego Joga a mãozinha pra cima, todo mundo, quem não conhece a música, joga a mão pra cima também, bate na mãozinha. A mãe que me ama e me amei lá no sol, quem não conhece a música, joga a mãozinha, bate na mãozinha. A mãe que me ama e me amei lá no sol, quem não conhece a música, joga a mãozinha, bate na mãozinha.